E aí, Kudorogutam? Vai te fuder, leiteiro! Veja em putaria, buraco de minhoca. O que é só meu? Que é o meu? O meu pau aqui, ó. Tá ganhado, né, bicho-pau? Tá tão magro que na sombra projeta só teu pau. E aí, tu é uma família fiada, não é com o quadrado. E aí, mas me leva a mal, não? O que é que tu quer, boca de fumo? Tô precisando de um calçado, ó, pra ver. Pra poder caminhar por aí, ó. Eu tô sem calçado. Tu sabe das minhas condições, né, bicho? Depois que você fez comigo, vou me dar porra, leio! Olha lá, mano, só um calçado. E qual tamanho? Isso aí eu não sei medir não, Cuscuzinho, vem aqui. Deixa eu ver essa porra aí. Tum!